Seu amor e você é minha vida. É hora de tricotar na nativa. Tricotando. Ah lá, esse tema aqui. Será que vai sair o som do jovem? Jovem. Eu acho que não, viu? Tá quase saindo. Pelo que ele falou. Foi? Ah, não. Foi? Agora estamos com microfones completos. Só não vai aparecer a cara do jovem. Só não vai aparecer ele. O importante é participar. É, é isso. Se não puder, atrapalha. O importante é participar. Ó, o jovem que tinha passado esse tema aqui, eu achei um tema muito legal. Muito legal. De uma matéria que é a seguinte. Cresce entre casais, opção por tirar um período sabático no casamento, sem perder o vínculo conjugal. Tipo assim, você tá me irritando demais, eu quero te jogar daqui de cima. Vamos dar uma afastadinha um pouco? Ah, é? Não sei. Tá crescendo esse número? Que tá crescendo esse número. Isso. E aí, eu tô querendo saber com vocês o que vocês acham desse tipo de saída, assim, né? Pra um relacionamento já desgastado. Vocês acham que rola, que funciona, que não funciona, que é um negócio legal, não é? O que vocês acham? Tipo assim, ó. É o famoso dar um tempo. É. Mais ou menos isso, né? É, só mudou o nome, né? Quase. É o tipo dar um tempo, é. Tipo dar um tempo. É o tipo dar um tempo, vou dar um rolê por aí e tal, e depois eu volto. Você acha que funciona? Então, no meu caso, vamos lá, eu, eu acho que não, não rolaria. Se eu tivesse uma companheira, hoje eu tô solteiro, tá, gente? Olha, ele quer deixar bem claro aqui. Quer deixar bem claro. O jovem tá na pista. Todas as nativeiras, eu estou soltando, tá? Aham. Olha aí, gente, olha o jovem. Vamos lá, eu acho que não rola, tá? Nossa, mais que isso. Calma, Milena, não se importa. Tá bom, tá bom. Eu acho que não rola. Não. Não, não. Tá. Não tem essa. Não, não tem essa. Vou ali, já volto, depois a gente conversa. Não, não, acho que não. Tá, e você, o Polidócio, você acha que você, você, se pudesse, assim, sem aconhar com outra pessoa, nada, você só ia mesmo dar um tempo, dar um tempo, dar uma respirada do relacionamento, que às vezes tá muito conturbado, e depois aí você voltaria. Ah, acho que não daria certo, não. Não, não, não daria certo, não. Não? Não. E você, Nath? Jamais. Se não tá dando certo, é porque não tá dando certo. Esse negócio de tempo, pra mim, não funciona, não. Voltar com ex é igual? Já voltei com ex, inclusive o neto. Ele é seu ex. Ele é seu ex. Ele é seu ex. Ele é seu ex e voltamos. Mas foi pouco tempo, dois meses. E foi bem no começo do namoro. Mas casamento, eu acho que acabar... Não tem que sair, né? Saiu, não volte mais. Saiu, não volte mais. Pode acontecer, mas comigo... Neste momento agora. Neste agora, com essa idade. Fez isso, tchau e benção, entendeu? Não tá dando certo, tchau. Não existe esse período sabático, não. Sem período sabático, tchau e benção, né? Tchau e benção, vai pra outra, tá próximo, né? Saiu fora, não volta mais. Não volta. Saiu de casa, tchau. Não sei. Se não ficar dentro de casa, resolve. Exatamente. Eu sou assim também. Saiu de casa, foi embora, tchau. Vai viver sua vida. Vai com Deus. Vai com Deus. Com certeza. Também acho. O jovem, ele é decidido, hein? O jovem é. E quando ele decide, ele decide. Sou. Nossa, eu sou. Não, assim, mas... Mas pior que eu sou mesmo, sabia? É decidido. Ah, é? Não, beleza. Você quer sair fora? Você quer dar um rolê por aí? Você quer voar? Dá um rolê. Voa. Então os rolês voa. Então vai. Bom, aí depois... Gente, ó, eu quero perguntar pra vocês de ver o seguinte. Se você tivesse a oportunidade, tá casada, tá enchendo o saco demais. Daí você sabia que você ia voltar. Eu teria certeza que você iria voltar. Uhum. Né? Você teria certeza que você iria voltar e que a pessoa não ia te trazer. É só pra esparecer. Não. Eu acho que não. Os nativeiros aceitam ou não aceitam? E você, Miss? Você não respondeu. Eu falei... Eu? Eu não sei. Você não sabe. Ah, tá... Tá pensando. Eu tô pensando. Eu não sei a pessoa às vezes enchendo muito o saco. Sei, sei. Ou eu mesma querendo sumir um pouco e depois voltar. Não, assim, ah, eu não quero sumir pra sempre. Quero sumir um meizinho ali e depois voltar. Pra pensar na vida. Não pra ter nada, entendeu? Mas pra dar um... Não voar também, rolê. Não, nada disso. Sim, sim. Respirar, pelo menos, né? Porque às vezes tem muita carne em casa. É, eu não sei. Às vezes com o filho possa mudar também. Porque a mulher, principalmente a mulher, fica super saturada, né? É. É cansativo. A gente precisa respirar. Eu imagino que pra mulher é mais difícil, sim. Eu respiro aqui na rádio, gente. É sério. Nossa. Às vezes eu não respiro. Fico com a respiração. E ainda é o seu trabalho, né? Querendo ou não, é excelente. E ainda é trabalho. A gente descontraia, a gente conversa e tudo mais, mas ainda é trabalho. Sim. Então eu quero saber de vocês o seguinte, valendo aqui par de ingressos pro show do Leonardo em Paulínia. Tem que acabar essa noite. Ui. Ai. Dia 3 de dezembro, hein? A partir das 8 horas da noite no Prêmio 1 Paulínia. Vai ter também a dupla Otávio e Rafael, que também vão subir ao palco. Então, quem quiser par de ingressos pra curtir isso na faixa, pode mandar aqui seu áudio contando pra gente. Se vocês tivessem a oportunidade, vocês tirariam um tempinho do casamento. Vocês acham que funciona esse negócio? Rolaria ou não, rolaria 998668930.